É isso aí, tudo bom com vocês de casa, segunda-feira? Bruna, tá esperando aí, tá tudo certo? Tudo certinho, Bruna? Parece que tava faltando o ar ali. Não faltou o ar aí, Bruna. Agora tá melhor. O espaço da Bruna é pequeno. Não, mostra por que a gente ficou preocupado com a Bruna ali, por favor. Deve ali, Bruna, por que a gente ficou preocupado, porque tem... Ele tá bem do lado dela ali, a gente ficou com oxigênio, né? Ah, é, mas pode ficar bravo não, que ficou tirando o sal da minha cara. Vai, Bruna, vai conhecer comigo. Tá, você sabe que aqui tem menos ar. Você quer se vingar, né? Acabou, pô, não foco aí. Tem menos ar na atmosfera aqui. Vai tomar banho. Estou falando do salário daqui do nosso estúdio. Nosso estúdio. Vai começar o programa segunda-feira, animada, gostosa. Vai, charada com o amanhã. A gente compensou a charadinha da semana passada, que tava muito fácil. Tava. Era uma charadia clichê. Tava muito fácil. Clichê. Eu nem lembro qual que era, mas tava fácil. Era da chacha. Ah, da chacha, da cachaça. Ah, tá. Por que a mulher casada foi demitida do trabalho voluntário? Vocês nunca vão saber. Eu não sei por que a mulher casada foi demitida do trabalho voluntário. Porém, eu sei, não sei se você sabe disso. Mas toda mulher casada tem que dar comida pro seu marido. Como toda mulher casada tem que dar comida pro seu marido? Mas e por que? É obrigação. Por que razões? Porque segundo o código penal, tem que alimentar seus prisioneiros. Então, obrigação alimentar seus prisioneiros. Então, toda mulher casada tem que alimentar o seu marido. Gostei, gostei dessa. Tá vendo, meu amor? Tá vendo? Aí. Porque tem que alimentar seus prisioneiros. Tem que alimentar seus prisioneiros. É uma palhaçada, né? Segunda-feira a gente escutava coisa dessa, né, pessoal? Tá bom. Olá, Bruna. O que você traz? O seguinte, né, meninos? Esses dias aí, vocês comentaram, né? Que uma vez por ano, vocês vão fazer um check-up e tal pra saber se tá tudo ok, certo? Beleza, tá? Mas e se eu fizesse o seguinte? Comparasse a idade de vocês com a idade concreta dos seus pulmões? Puxa, olha. Você larga a mão, nem brinco isso. Elas seriam a mesma idade? Nunca! Jamais! Não, né, Rafael? Não tem como. Né, Lúcia? Não, não. Às vezes me empolga achando que meu filho não tem 20 anos, não tem. Não tem, não aguenta? Não tem. O médico fala assim, tem gordura no fígado. Eu falei, achei que nem de fígado tinha. É, tem gordura pra tirar nada. Você fica surpresa, eu tenho fígado ainda. Ai, que horror. Não. Então, é que dois americanos tem feito muito sucesso e reduzindo a idade dos seus corpos. Tipo assim, o cara tem 45 anos, mas o seu pulmão parece o de um garoto de 18 anos. E caso alguém esteja precisando, presta atenção, no final do programa eu vou adistar pra vocês aí o que deve fazer pra conseguir isso. Fica aí, hein. Então, tá bom. E sabe o que dia que é meu check-up? Vai ter um desafio, então? Vou dar dicas pra pessoas. Ah, dá dicas. Anote. Pra entender como é que você tá bem ou não. É. Então, tá bom. Você sabe o que dia que é meu check-up? Mais correto. Amanhã. Amanhã? Amanhã. Terça-feira, terça-feira. É o dia que eu vou. Eu vou perto do meu aniversário sempre. E eu tô uma semana limpo. Não, não pode. Você falou que você vai da costela e tal. Não pode. O correto é você se estragar. Não, eu tô limpo uma semana. Não. Até a barba fixa. Tudo errado na semana. Não, não, não. Eu não posso me enganar. Não, mas você não vai se enganar. Eu quero me enganar, na verdade. Eu quero me enganar. Eu não tô comendo costela, nada. Depois eu digo pra vocês os resultados. Se tu é bom. 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 Então, tá bom. Agora vamos pro salada cookie. Falando em comida gostosa, né? Como... Ah, só salada cookie aí, meu tomo. Faz uns 10 anos. Eu tenho que checar. Muito bem, pessoal. Salada cookie, seu nome aí. Simbora. É, o Pará 3 hoje é o pião da Rede Massa. Vamos lá, então. Cuidado, Rafael. Não fala, ó. Pião, pião. Não vai ter pião. Não, ó. O troço tá grande aqui, ó. É porque é um pouco de pião, né, Rafael. É por isso. Tá escolhendo, tá escolhendo. Não tô escolhendo, cara. É só voltar que ela sai. É, a Leoninha fica escolhendo. Ai, graças a Deus. Eu vou, eu vou. É você mesmo. Garfo e faca, que nada. Um salgado, um salgado, um. Peraí. Meu Deus, acabou. Eu tenho que derrubar a mesa. Ai, gente, que tragédia. Nossa. É o 3. Eu não gostei do S. É o 3. É o 3? Ai, que tragédia. Que amor. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Acho que eu não vou comer hoje. Eu sou obrigado a comer? Não, se você não quiser dar, pode dar picoleta. Eu quero, sou salgado. Porque eu tô com o mexinho já. Sei lá, Rafael, sei o que. O que que é? O que que é? Não, eu quero. Esse eu quero levar pra casa, tá? Não, o que que é? Calma lá. Eu quero levar pra casa. Eu quero dividir com a minha família. Não, não. Minhas filhas adoram o pãozinho de queijo. Tem de um monte de queijo pra mim. Eu sou obrigado a comer eles. Eu posso levar pra casa? Não, não. Oi, tá bom. Que bonitinho, olha só. O que que é o 2? Ai, tem 5 aqui ainda. Oi, tem que gentil. Não, não. Não, não. Não, não. Por favor, minha boca tá dormindo desde semana passada. Por favor. Não, não. Dois pra Aurora e dois pra Cecília e um pra mim. Ah, Rafael. Não, e ele come fazendo caras e bocas ainda. Olha o do pão de queijo. Os minerada mandaram bem nisso, né? Minerada mandaram bem. É, mandaram bem. Mas você tá mandando mal. Não quer dividir. Vai fora. Ah, pelo amor de Deus. Deixa. Olha só o que temos aqui no 2. Deixa. Não vou mudar pra ele. Ai, precioso. Não divide com o regalo ainda. Não divide. Você perdeu, Rafael, de comer. Não divide com o regalo. Olha aqui. Olha. Ah. O arroz não tiver salgado já salgado, ele pode ser um arroz doce. Esse arroz tá meio feio, inclusive. Agora, se ele tiver salgado, temperado e com o arroz, não pode ir muito daí. É o arroz de ontem da dona Cecília? Não gostou. Tá com uma cara de poucos amigos. O arroz salgado já, velho. Não, não, não. Não, não. Tá ruim? É um arroz doce. Não é, porque ele tá salgado. Acabou de o que? Acabou de o que? Nossa, não. Rafael, você não divide, mas eu vou dividir com você. Olha como o meu coração é bom. Tá levantado aí. Olha como o meu coração é bom. O que que é? Ah, morango com ovo. Não é tão bom. Não, é maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô tentando me enganar. Me deixa. Me deixa me enganar. Eu quero me eludir. Marangove. Isso, marangove. Por que marangove? Olha lá. Ela pegou mais morango. Ela quer queimou ovo. Olha lá. Não, nem aqui não tem. Não, nem aqui não tem. Eu peguei aqui, ó. Esse é pra vocês. E agora eu vou comer. Pouco ovo. Eu até acho que ficou pouco ovo. É, eu senti mais gosto de morango. Eu sou honesta, eu sou honesta. Ah, é honesta. Tá bom. Pouco ovo, um pouco morango. Aqui, ó. Boa, vai. Isso aí. É tudo na vida. Mas eu não comeria isso aí, mas nem... Esse eu desistiria. Nossa, velho. Eu acho que esse aqui é pior, sabia? Esse aqui. Não. É uma salada de ovo. Não, o morango prevalece. Fica mais gostoso. Eu gostei, eu achei bom. Eu vou guardar meus pão de queijo. Ah, velho. Vocês ficam aí com o... O que é, galera? Brincando com a mente? Eu vou guardar... Não, eu quero pão de queijo. Não, não, não. Pão de queijo, Rafael. Nem venha. Nem venha. O que prejudica o seu corpo tanto quanto passar oito horas sem comer? Ouvir música, ficar sozinho, dormir ou meditar? Resposta B. Ficar sozinho. Calma aí, pessoal. Morar sozinho é meio complicado, né? O estudo da Áustria isolou durante oito horas uma pessoa. Isso. E se ficou comprovado ali que ela meio que sem interação, sem nada, sem comida, ficou... Deu fatiga, estresse, redução de energia, deu tudo de ruim pra essa pessoa que fica muito tempo sozinha. É, mas na verdade... Até pessoas que moram sozinhas tem que tomar um cuidado que aumenta até a obesidade. Você tem que ter tempo de ficar sozinha ali. É muito delivery, né? É, porque delivery... A pessoa que mora sozinha é muito... Não, é que você não tem como conversar, que você vai comer alguma coisa. Não tem nada pra fazer, acabar. É. Acontece muito com a Ardiotel quando eu viajo, fica sozinho, cara. Tô preocupado. Por isso que o casal também, né? É, e vai engordando por isso também. Por quê? Fazer barra com o bairro e tá, vou pra geladeira. O rabra tá todo pronto. Só tem budim? Hoje ele tá todo fiadinho. Ele tá todo? Eu também. Por isso que é bom revezar escuro. É, claro. Banheiro. Banheiro, cozinha. Muda um pouco no ambiente. É, exatamente. Que isso, dando dicas aí dos horas da tarde. Pois é, dica boa. Dica boa. Vamos lá, Bruna. Agora é a vez das minhas dicas. Né? O seguinte, meninas aí, se alguém anda judiando do corpinho, essas suas práticas que dois americanos têm feito pra diminuírem a idade dos seus corpos aí em busca da vida eterna. Ó, lá vai a lista, hein? Ai, ai. 30 minutos de exercício. Já acabou. Pode avivar isso a mais. Não, peraí, que é muito. A lista é longa. A lista é longa. 30 minutos de exercício aeróbico todos os dias. Ingestão de quase 100 suplementos e medicamentos. Banhos suílios. Como é que é? 100 o quê? Suplementos e medicamentos. Banana. 100? 100. Sem tomar. É que tava escrito aí 100 o número. Não, 100. 100. 100 no body? Não, 100 de 100 remédios. 100 de 100 remédios. É. Não. 100 remédios para o mar. 100 comprimidos. Você tem que tomar em torno de 100. Ah, tem que tomar em torno de 100. Tem que tomar. Banhos frios. Você pula avô esse feijão. Ele tem de 100 em 100. Não, 100 de 100. 100 quantidade. 100 de 100. 100 cápsulas. Exatamente. Aí, ó. E o supro aí pra galera, vai. Então tá, banhos frios, rituais de relaxamento antes de dormir. Banho frio em Curitiba. É, só que ela fica apelando em Curitiba e adota. O que mais? Consumo de microdoses de LSD e nicotina. Aplicação. Hã? Exato. São em telas que eu tô, gente. LSD e nicotina? Exatamente. Mas tem aqui embaixo, né? LSD e café na dona. Microdose. Agora é o principal. Aplicação de injeções de células no amiguinho lá de baixo. Como é que pica a célula lá embaixo? Eu não sei. Nem quero saber também, né? Tem uma cataya boa ali. Viu? Comprou pro amiguinho lá embaixo, comprou a suzinha. Já que não tá funcionando direito. Paçoquinha do xadopinho. Não. Tem que ligar risco. Tem que ligar risco isso daí. É aquela peruana lá. É catuaba? Não, não é catuaba. Paçocão? Não. Maca peruana. Tá na fila? Maca peruana. Maca peruana? Maca peruana. Porque mexe com o Peru? É, é, foi mexe. Vai, elimina. Zero consumo de doces e gorduras e mais outros aí. Enfim, e pra quem acha que isso não funciona, um deles, que tem 45 anos, ele tá com a saúde do coração igual a de uma pessoa de 37, a pele de 28 e o pulmão igual ao de alguém aí com 18 anos. E aí, gente? Bora salvar isso. Peraí, então a nicotina não pode ser um cigarro, então. Não. É, tem que comprar a nicotina. É micro dó, é pouca dó. É porque eu adoro nada. E LSD. E LSD. Isso. E... O cara vai ficar doidão. Mas ele tá com a cabeça de 37. A saúde, ó, zero bala. Ah, nada. Pensa bem, bota na bala. Será que vale a pena? Essa parte do exercício é LSD, eu tô fora. E não esqueça de aplicar o negócio nas partes baixas. Mas aplicar é verdade, tem que aplicar o negócio nas partes baixas ainda. Você tem que ficar? Você tem que ficar? Você tá doido. Saiu da cilada. Azuzinho no peito e tchau, obrigado. Se o rapazinho não quer ajudar, tem mão linda. Não, tá bom. E outra coisa, tipo mais, como é que tá a charada aqui? Ah, é? Porque a mulher casada foi demitida do trabalho voluntário. É isso, senhora Cone? Isso. Então tá aí, pessoal. Vamos lá no Instagram responder. Lembrando ao pessoal de casa também que você pode assistir o Salamista... No YouTube, simultaneamente. Começou aqui, começou lá. Você que tá no Japão, fora do país, fora do nosso Paranazão. Não quer perder, né? Exatamente. Vê pelo YouTube e se inscreve no nosso canal. É isso aí, pessoal. Vamos embora? Cedo, vamos embora já? Vamos embora, né? Vamos embora, então. Então tá bom. Tchau, pessoal. Tchau.